O que que foi? É um PNG de um esquilo. É um PNG de um esquilo. Bom, gente, hoje a gente vai jogar... Skierostopper. Eu não falo inglês. Ah, grampeador de esquilos. Nós viemos aqui pra ficar longe de tudo. Quer ler? Ih! Olha a minha amada. O meu amado. As moscas deixaram ela horrível. Eu queria que ela fosse tão linda como os esquilos da montanha. Então eu vou cobrir ela de esquilos. Tá, então... Parece que é um casal que veio aqui. É um casal que veio aqui. E aí, tipo... Ele matou ela porque ficou louco. E aí ele quer encher ela de esquilo da montanha. Porque ele gosta de esquilo. E aí tem dois osso. Tô bem saudável. Achei uma história de amor muito romântica. Pô, tô gostando desses corredores aqui, hein. Pica. Você tá no labirinto já. Pega a página. Tem uma carta aqui. Ih, um círculo do capeta. Você vai entrar e morrer. Quer ler? Quer ler essa carta aí? Vai, 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 vai. Sayete. O bode da floresta. Você não deve grampear esquilos. Eu acho que é isso que ele tá falando. Ah, o cara tá mentindo aí. Pra quem não sabe o que significa grampear esquilos, eu acho que é tipo você pegar um esquilo e grampear ele. Às vezes pode ter gente que não pegou, né? Nossa. Eu acho que ele ia falar algo sério. Eu juro que ele ia ter sido. Era algo muito bom. Em cinco dias, Deus está vindo. Pelo amor de Deus, cara. Uh. Essa é grampeia com uma carabina. Caraca, tem até a distância do tiro. Tá na hora de caçar esquilos. Dica do dia. O Tab usa o mapa. Pra se orientar. Ah, então a gente tem um mapa. Caraca, gigante, hein? Volte amanhã pra mais outra dica. Tem um papel ali. Volta no papel. Um papel. Papel ali, ó. Não, esse daí, esse caudinho ali, ó. Para de fazer barulho. Para de fazer barulho. Só vi esse daqui antes. É, grama envenenada, não coma. Ah, pegamos nosso primeiro esquilo. Deixa eu ver. Alguém quer ler? Mais alguma outra coisa pra gente brinhar? Acho que não. Ai, ai. Não, eu estou brincando. Você acha que eu vou me assustar com isso? Eu assustei. Você assustou? O cheiro que eu dei uma tremidinha. Opa. Acho que eu escutei um esquilo. Não escutei nada. Uh, eu tenho que atirar duas vezes pra recarregar. Bom saber. Que semana. Peraí, o esquilo foi na árvore? Esquilos vão em árvore. Peraí. Esquilos vão em árvore? Eu acho que vão. Eles moram em árvore. Ah, que bom. Porra. Claro que sim, pô. Ali, ó. Tira. Matei. Ô, o tiro tá alto pra cacete, hein, mano. Peraí. Não, não quero resetar o dia, não. Como que eu saio do menu? Resume. Resume, ele é a última opção. Ah, então você vai ler a partir de agora, já que você é o espertinho. Eu não falo mais nada. Eu não falo mais nada. Vamos avançando aqui. Aqui no mapa... Ó, tá vendo? A gente tem aquele pontinho verde ali. Tem um ponto de interrogação no meio. Vou lá ver o que que é. Vou contar o que que era. Opa. Que filo. Munição. O que é? Funciona. Parece munição. Tá ali, ó. No canto inferior esquerdo. Ah, tá. Agora que eu achei. Vamos continuar aqui. É isso. O jogo foi desenvolvido pelo menos um criador de Dusk. E de Iron Lang. Olha lá. Olha lá. É, não tô zoando. É o mesmo criador. Eu tô com altas expectativas agora. Pior que eu também tô. Munição ali embaixo. Tem um outro negócio ali que a gente pode ir lá ver também. Uma pilar. Ué, tá cheio. Alguém quer ler a parte da Mulher 1? Não, não. Valeu, valeu. Ah, era uma vez um artista sozinho que vivia sozinho na floresta. Querendo encerrar sua solidão, ele salvou seu din-din e comprou paintbrush. Fine paintbrush é tipo tinta de cabelo grafitado pro cabelo de uma linda mulher. O artista amou seu paintbrush. Pesquisa aí o que é paintbrush. Tanto que ele usou pra pintar a mulher que tinha dado o cabelo dela pra sua criação. Enquanto ele imaginava como ela iria se parecer. Ele também foi informado que por causa de uma terrível mistura no cabelo. Ah, ele foi informado que uma terrível mistura do cabelo na verdade tinha vindo de um... De um... Qual que é aquele porco selvagem? Um javali selvagem. E é isso. Vem amanhã pra segunda parte. Paintbrush é pincel, viu? A paintbrush é pincel? Eu pensava que era... Não, é apenas pincel. Não é nada que você pensou, hein? Faz sentido. Caralho. Então é pincel. É o pincel. Ele gostou do pincel. Faz sentido, né? Porque ele era um pintor. Tinha quadros ali onde você achou a carta. Ah, pode ir pra... E aí amanhã ele vai contar mais um pouco dessa história pra nós. Que legal. E amanhã tem outro dia. Pera mãe. Aí, você me manda stealth, mano. Calma, eu vou pegar aqui. Antes eu quero ver esse pau aqui. É só uma beluga mesmo. Vamos mais quieto agora que a gente vai pegar aquele esquilo. Opa. Tirei sem querer. Eu achei bem quieto. Muito quietinho. Foi o pior que foi sem querer mesmo. Foi o pior que foi sem querer mesmo. Achei que é o mais stealth possível. Opa. Cara, ele fugiu por aqui. Fugiu, não? Fugiu. Será que ele não soube aí sendo uma árvore? Vamos lá. Opa, opa, opa. Tá escutando, tá escutando. Vocês escutaram? Tô vendo nada. Você não escutou? Não. Eu escutei o barulho do esquilo, pô. Ah, lá, lá, lá. Ali, ó. Falei isso. Tá morto. Parece que tem alguma coisa pra lá. O que é isso daqui? Uh, tem mais coisa pra cá, lá. Cara, o mapa é muito grande, meu irmão. O que aconteceu? O que é isso? Esse negócio me dá dano. Isso aí. Um fato de esquilo. O esquilo consegue comer o tamanho de seu corpo em comida toda semana. É, bala. Baneiro. É um jogo educativo até, né? Você aprende um pouco. Aprende a como os esquilos vivem e como matar eles. O melhor dos dois mundos. Você corre ou é só essa velocidade padrão? Não, o padrão é assim, né? Ah, você já tá correndo. Tô correndo. Esse jogo me lembra bastante o Katena. Alguns aspectos dele. Acho que é por isso que eu queria tanto jogar. É, o Katena 64 clássico. Clássico. Aquele? Nossa. Oh, acho que tem um esquilo ali. Ah não, é munição. Tô vendo. Oi? Papel. Notícia 1. Nada pra reportar. Alguns... Só alguns marginais foram vistos enquanto eu tava recalibrando o sistema. Alguns barulhos estranhos durante a noite e provavelmente apenas esquilos. Tá tudo bem quieto. Volte amanhã pra mais um... Porra, mano. Que jogo chato, cara. Mata os esquilos e volta pra ver a lore. Caralho, a lore é literalmente jogada. Foi. Craca, meu irmão. Foi. Eu deveria voltar pra casa. Vamo lá. Eu deveria voltar pra casa. Eu acho que eu tenho que fazer uma voz mais... Mais insana. Ou mais de caçador, tipo... Eu tenho que voltar pra casa. Você tá insano, porra. Você é um caçador? É um caçador caipirana, não? Ah, não sei. Onde você tá conhecendo os caçadores? Do pica-pau, só se for. É por causa do catena. Era um caçador caipira, por isso que eu incorporei aqui. O cara amou o catena, velho. O catena é muito bom. Amor, amor. Fato de esquilo. O esquilo consegue usar sua cauda pra várias coisas, incluindo manter equilíbrio e como paraquedas quando tiver caindo. Caralho. Eu não sabia dessa. O esquilo é foda, né? Tô começando a pensar que agora o esquilo é foda. Por isso que o cara é mais rico dos quilos, velho. Vamos lá. Em cinco dias, Deus está vindo. Oi? Oi, pra você que me conhece. Até é esse daí, né? Onde que é isso daí, Alec? É, é o Lucas Liric falando isso. Acho que tem que interagir com a mulher. Ação pra... Pra gampear os esquilos na sua amada. Pô, que agradável. Pô, gostei, meu irmão. Muito gostoso, né? Que negócio bacana, viu? Dorme. Pô, é muito bom esse jogo. Simplesmente esquilo na tua tela. Acho que ia mudar o dia aí, mas... Eu acho que mudou o dia. Tá camperando a minha casa, porra. O cara já tá esperto contigo, meu irmão. Eu preciso caçar o esquilo grande, o esquilão. Pô, já tem dois aqui, mano. O esquilão. É a dica, a dica do dia. Dica do dia. É, aperte F pra lurar os herbívoros. Uh! É um apito de esquilo. Caralho, você já matou o esquilão. Ah, matei. Era que esse daí que tava te camperando. Opa. Tá, ele tá pra lá aqui, ele tá. O que é isso aqui? É o... Ah, isso aqui são as dicas que já tinha, já. Errei. Eu falei, gente, como caçador. Vem, 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 vem. Tem nada, tem nada. É o esquilo do barulho. Ixi. Ah, mas é melhor. Ah, que isso? Tô fazendo como pode acontecer. Um esquilo fantasma. Sai daqui, esquilo fantasma. Você explodiu o esquilo fantasma. Eu tô sem bala, mano. Acabou a minha bala. Esse mapa podia ser um pouquinho menor, mas vai saber. Às vezes vai ter alguma coisa surpreendente pra nós. E qual teve no... No catena. O jogo de pesca. O jogo de pesca teve uma plot pica. Gostei muito quando ele caía. Valeu muito a pena aquele jogo. Ô, não era quadro não, viu? Quem falou que era quadro que tinha aqui. Isso aí não é quadro? Não, isso aqui é negócio de máquina, né? Imagino eu. Parece um quadro. O artista estava inconsolado. Ah, é por causa que ele descobriu que o pincel era feito de negócio de javali, né? E gastou todos os seus dias limpando e pegando os seus retratos por um longo dia na chuva. E em longas caminhadas na chuva. Uma dessas caminhadas ele encontrou uma senhora que disse... Ah, meu jovem. Eu consigo perceber o motivo de seu desespero. Venha comigo. Por alguns trocados, ela disse. Por alguns trocados, seu tesouro, sua pintura, poderia ser trazida à vida. O artista estava muito feliz. E aí o spell foi castado. E a única coisa que ele se lembra é que ele tinha pintado a... Ah, pesquisa o que é o Waste Up, que é importante, mano. Eu esqueci. Mas tipo, da cintura pra cima? Pra cima. Isso aí, mano. É, então. Ele só pintou a mulher da cintura pra cima. Ou então a mulher não tinha as partes de baixo? Nunca sei quando é um skill ou quando é você. Oh! Oh! Ah lá. É diferente. Calma ali na pedra. Ah, não. Tá pra lá. Momentos de tensão. Tá pra lá. Oh! Cú! Matei. Caralho, cara bom. Peguei capa. Peguei pra cá. Ali. Tomou? Cara bom, mano. Já matou. Tem outro pra cá. Já matou. Ah, já matei? Ah, já matei. É um negócio necessário. Vamos lá ver a última lore. Eu chuto que o jogo tem cinco dias. Porque eu tava falando que Deus vai vir em cinco dias. Nossa, mas tem muito tempo a gente ficar aqui, hein? Moleque. Teve algumas coisas que estão um pouco estranhas. Um pouco fora do regular. A gente tenta recalibrar. Sempre conserta elas. Small abnormal readings. O que é isso? Abnormal readings. Será que é tipo um sensor? É esse sensor aqui? Leituras anormais. É, então. Recalibrar sempre funciona eles. Mas no dia seguinte... Eu encontro alguns esquilos mortos fora da porta. Talvez foi um animal que tá deixando ele. Mas eu não percebo nada com as minhas anotações. Volte aqui amanhã. Então tem um cara aí que põe uma mulher da cintura pra cima. E um monstro que tá acabando com os esquilos. É. E alguma coisa que tá acabando. Talvez seja a gente também, né? Se bem que a gente não... Só que a gente não tá deixando lá. Isso que é parado. Bora. É, a gente tá deixando na nossa esposa. Que talvez seja a mulher que a gente pintou lá. Talvez a gente seja o pintor. Vai saber. Mas a nossa esposa era uma mulher velha? A gente pintou uma mulher velha, não foi? Não, não, não. A mulher velha... Não falou que ela é velha. A mulher velha foi a que castou o negócio... A espelpa deixar a mulher do quadro viva. Ah, é. A mulher do quadro tava pintada da cintura pra cima. Isso, isso, isso. Ele percebeu que tava pintada da cintura pra cima. Então, tipo... É isso. Eu achei interessante o conceito. Mas não sei o que tem a ver com a nossa gameplay. Espero que explique alguma coisa. Alguém deu follow. Agradece aí. Valeu, Diagop. Atrapalhar. Amanhã o cara tira o follow. A brincadeira, Diago. Vai tocar... Fagininha. Fato de esquilo. Fato de esquilo. Por mais que esquilos possam comer... Na maior parte das vezes comam... Nozes, sementes e frutas. Eles também conseguem comer insetos. Pássaros grandes... Não, ovos de pássaros. E até carcaças de animais. Caralho. Cara. Esquilo come carca... Vai fazer isso, mano. Ah, eu não tô gostando. Pra mim, esquilo é bichinho fofinho. Agora a gente já come carcaças de animão. Isso daí é a lei da vida, pô. Gato é fofinho e come... Peixe. Tudo. Opa, parece que eu vi alguma coisa. Gato come logo tudo. Deixa eu ver a caixona. Essas partes da... Dá um... É, porque fica iluminando de pouco, mano. Aham. Eita porra. Olha essa. Eu não quero esquilos. Eu quero pele. Me devolva a minha pele. Ou me dê a sua no lugar. Caraca. Toma esquilo. Eu não tenho direito de escolha aqui. É. E essa manga comprida, hein? De um lado só. Vamos dormir um pouco. Dormir um pouco. Ai, que fofinho. Ai, que fofinho esquilinho. Ai, que fofinho. Vamos matar aquele bicho. Vamos matar esquilo. Ai, que fofinho. Ai, que esquilinho fofinho. Vamos matar esquilo. Pô, não tem banheiro aqui, né? É um BNB que a gente alugou. Não tem banheiro, gente. Nada que o esquilo não resolva. Alguma coisa estava raspando na minha janela. Na noite passada. Ah, mas Renato, você pega esquilos que foi deixado, né? Olha ali, ó. É, mas esses esquilos, eles estão na grama que é envenenado. Ah, né? Peraí, o que que é isso aqui? O que tem de novo aqui? Cuidado. O barulho do rifle pode atrair largos predadores? Ah, tem mecânica de predador agora. Fica atirando aí, Gombobo. Ah, esses não são caminhos de esquilo. Tem alguma coisa aí me caçando. Um urso. What the fuck, mano? Um urso. Eu adorei o jeito que ele colocou essa frase. Tipo, tem alguém me caçando. Tem algo me caçando. Tipo, maneiro, maneiro. Você é um caçador. É, então. Dá igual o negócio do jogo de pesca. Que legal. Mas esquilo não pode ter ido. Ali, ó. What the fuck? Vamos atrás, né? Toma, seu! Opa, tem uma carta aqui. Fato de esquilo. Esquilos usam sensor químico. Ah, não. É... Pernas. Queimo sensor, que eu não sei o que que é. E cabelos do pé. Pra identificar comida. E aí, eles rastreiam ela com sua antena da frente. Químio ossório, com sua antena da frente. Mas esquilo não tem antena. Não tem antena, mano. Bom, vivem ainda aprendendo, né? Aprendendo que nem esquilo tem antena. Ah, eu gostaria de aprender mais. Eu acho que não tem antena, não. Como você tem certeza? Você já viu um esquilo? Já. Já. Já viu uns pênis que... Esse morreu. Nesse jogo mesmo, já vi vários. Cara, mas eu acho que eu nunca vi um esquilo na vida real. Aqui no Brasil, eu acho que é difícil, né? Shhh, 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 shiu! Ai! Caralho, corre! Caralho, esse bicho! Ai, eu tô sendo caçado, gente. Putz, explodiu! Esse esquilo parece ter antena. Cara, explodiu esse esquilo, mano. A recém-criada metade-mulher gritava. Nossa, que horrível. Gritava agarrando, tipo, meio que... Tipo, raspando suas unhas em círculos em volta de uma sala, enquanto sangue saía da parte de baixo do torso dela. Entranhas voando em todos os ângulos. E, então, o artista olhou pra velha que tava examinando o dinheirinho que ele tinha dado a ela. Sem se preocupar com isso, sabe? Sem ter... Sem emoção. Por que eu tô escutando um barulho estranho? Ai! O esquilão! Esquilão! Matou? Esquilão! Seu esquilão! Ué! Pegamos o esquilão, gente. Calma lá que eu já volto pra ler. Pô, era o esquilão, mano. Ela... Ela foi vista... Ela percebeu o seu desespero e disse... Relaxa, eu reservei um... Um spell especial pra essa circunstância. E aí ela apontou pro machado que tava encostado na parede. Caralho! O spell é matar a mulher que acabou de nascer. Não sabe, espera a próxima lore. É, não vamos julgar. É chato julgar os outros. Tá jogando na aparência, mano. Eu aprendi isso no Twitter. Só tinha... Foi, isso é bom. Hein! Hein! Cara, não passa... Hein! Quem me escuta? Deixar registrado em vídeo, isso? A melhor imitação. Eu não sei que eu me creio. Agora sim, gente. Da Vila Sésamo, quem lembra? Perfeita imitação. Obrigado, obrigada. Ela é muito boa, velho. Tinha alguma coisa nas florestas que eu não tava esperando. E eu escutei isso à noite. Se mexendo pelas folhas e arranhando o concreto. De manhã tinham vários esquilos na porta. Com seus membros todos arrancados e suas cabeças retorcidas. Dezenas deles. Eu estou requerindo uma ligação para ter mais instruções em como procedir. Procedir não. Prosseguir. Eu misturei português e inglês agora, mano. Ah, não. É o esquilão. O esquilão também não passa na árvore, otário. Ah, pô, o esquilão, velho. Não, mas a gente não tinha ver esses aqui, hein. Fato de esquilo. Os esquilos conseguem quebrar essa comida com uma estrutura chamada gástric meal. Alguma coisa gástrica. Que está localizada em seu estômago. Eu vou se esconder para sempre. Gostei de ver a animação, Alec. Gente, achou um esquilo. Ah, ele apareceu. Ele apareceu, ele tá por aqui. Esquilo, não! Esquilo tem uma válvula de urina embaixo de seus olhos. Eles urinam na face dos outros para se comunicar. Nossa. Porra, maneiro. Ah, eu gostei. Eu quero fazer isso. Porra, eu fazia isso com o meu pai. Calma, gente. Eu tenho barulho estranho. Ai, 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 ai. É esquilo fantasma. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ele bateu no meu... Ai, meu pâncreas. Chapou de esquilo fantasma, mano. Eu acho que é o espírito dos esquilos que a gente tá matando. Eles não estão gostando muito de ser mortos. Sei lá. Eu acho que não tem muita gente. Cara, a galera não deve gostar muito mesmo. O Codias, Deus está vindo. Eita. Caraca, você preparou a janta? Vou colocar do mesmo jeito. Caralho, mano. Será que tem alguma nota no quarto? Bom, aqui não tem nada. Porra, ela nem... Ela preparou a janta para a gente. Ela nem vai comer. Pega alguma coisa no lixo. Ai, esquilo. Ai, esquilo. Ai, esquilo. Ai, esquilo. Ai, esquilo. Mata a esquilo. Mata a esquilo, mulher. Não, agora eu ataco duas macalão. É verdade. Bom, estamos quase zerando, gente. Estamos no dia 4. Se você está sendo atacado, use a tática do strafe circular para se mover entre os obstáculos. Que porra que é... Como é que... Vamos ver. Vai que foi um esquilo que colocou essa carta. Fato de esquilo. Os esquilos sempre estão observando. Eu acho que foi um esquilo. É, eu estou começando a achar que foi um esquilo. Amiguinho, quer ser um amiguinho. Quer ser meu amiguinho. Onde foi? Gente, eu estou perdendo todos os esquilos possíveis, viu? Você deixou 3 esquilos e embora para 5. Porra. Calma, gente. Esses esquilos estão espertos. Me retira o que eu disse. Eles estão burros. Um caçador, né? Que foi isso que eu quis dizer. Que eles estão sempre observando. Opa, tem uma carta aqui. Ah, 4 esquilos. Opa. Esquilos são capazes de te odiar. Mano, por que que é o mesmo barulhinho que... Sempre foi o mesmo barulhinho? O que? Que o esquilo fazia? Não, era um pouquinho diferente. Era um pouquinho diferente. Era, me dava uma diferenciadinha. Então, será que... Os esquilos estão te odiando, porra. Mano, não estou gostando disso. Esquilão! Mas que nem ali atrás? Ah, foi. Ai, errei. Ali foi pra lá, foi pra lá. Está nas paredes agora. No concreto. Procurando pelo meu... Procurando pelo meu cérebro. Eu não consigo encontrar... Porque meu cérebro está dentro da minha caveira. Mas... Mas isso vai. Essa coisa vai. Essa coisa vai arrancar a minha pele e o osso pra entrar dentro. Quando o meu cérebro... O que que é isso? O que que é isso? Ela se mexe? Ai, mano. Volta ali a lar. Porra, mulher, na moral. Volta ali a lar. Nossa. Nossa, eu vou ser expulso do prédio, mano. Cara. Nossa, mano. Eu não estava esperando por essa. Cara, eu assisti com o Renato, mano. Eu não tinha entendido o que que era o negócio vermelho. Acabou a minha bala, inclusive. Tenho que pegar mais. Quando o meu cérebro for pego, ele vai atrás de você. Ele vai te quebrar. Vai te abrir. E aí ele vai pegar suas coisas no lugar. Eu estou nas sombras agora. Eu estou vendo você... I've seen you call. Eu estou vendo você se curvar, tipo... Tipo, se... Não se curvar, mas tipo, meio que... Assim... Contorcer. Eu acho que é meio que isso. Você já... Já está... Todo... Puxado. Todo rasgado. Em vários pedaços. A sua cabeça já está toda enrolada pela espinha. Para fora da espinha. E foi isso que ele mandou. O cara está louco aqui. Vamos de lore. Não? Escutando? Está realmente diferente, cara. Se for realmente o que eu estou ouvindo. Ah, é o esquilão. Olê! Cara, mesmo assim você perdeu a vida. O artista levantou o machado. Lágrimas caíam de seu rosto. A metade mulher continuava a gritar e a... Unha. Ele trouxe... Ele apaixou, né? Arremessou o machado para baixo. O braço esquerdo dela rolou pela sala. E ela ainda estava gritando. E aí então... Ele está ouvindo esquilo. A lore fora interrompida pelo falso sinal de esquilo. Vocês não escutaram? Ah lá! Eu acho que... Aham. Caralho, parece vidro agora. Esquilo não, por favor. Isso aí, burrão, burrão, burrão. Vai voltar, vai voltar. Estreifou. Errou. Merda, o fantasma está atrás de mim. Escutei. Mano, vai acabar minhas balas. Eu não matei esse porra de esquilo. Ai! Ai! Eu vou te matar! Aê, agora eu vou sair para o fantasma. Então ele rebaixou a mulher de novo lá e separou o crânio dela em duas partes. E de alguma forma ela ainda gritava. De novo, o machado... Ele tacou o machado. E de novo, e de novo, e de novo. Até que ela parou de gritar. Eu não tenho a senha de direção. Não, mas a gente está acabando. Falta só mais um dia. Segura as pontas aí, galera. Sei que vocês estão animados. Ah, o fato de esquilo. Fato de esquilo. O time fica muito animado quando tem um fato de esquilo, né? Ele gosta. É, sem tem prazer em causador. Eu aguardo de aprender sobre os esquilos. Aprendendo certinho pro bagulho aí. Ah, o fato de esquilo. Pô, eu não aguento mais pegar os mesmos fatos de esquilo. Por que você ficou meia hora nessa fase aí? É. Tem nada aqui. Amanhã não vai estar aqui, né? Ela saiu. Você não sabe se ela já voltou? Pô, peraí. Escutando o som. Ai, que bonitinho. Que bonitinho. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Matar esquilos. Oba, buga, buga. Eu vou matar esquilos e dar pra mulher. God está vindo hoje. Ah, God não, né? Deus. Pô. E aí? Será que ele ia falar mais coisa? Eu pulei a cutscene? Acho que não. Eu preciso encontrar Deus. Boa sorte. Boa sorte. É, tem uns esquilos na grama. E tem um fato de esquilo ali. Fato de esquilo. Cadê? Ah, ali. Peraí, deixa eu só ver se... Matei um já. Fato de esquilo. Tem mais esquilos do que... Tem mais esquilos do que você tem de balas. E você deixou ele muito, muito bravo. Não gostei. O fato de esquilo parece uma ameaça. Fudeu. Acabou a bala. Nossa, o nome desse esquilo grande é Esquilurso. Mano, vamos ler a lore que lá tem vida. Os ouvidos do artista ficou, tipo, badalando. E quando ele olhou pra senhora de novo e disse O que que foi esse horror inexplicável que você acabou de me trazer? Como eu vou conseguir escapar do que aconteceu aqui? Ai, caralho. Não sei por que. Esse me deu mais susto que o comum, velho. Pensava que era um outro tipo de bicho. Que tipo de... De spell que você castou pra fazer isso? E aí a mulher examinou todo o sangue e disse Bem, jovenzinho, isso vai fazer um ótimo bifão. Então eles fizeram um bifão. Não, uma sopa. Vai fazer uma ótima sopa. Então eles fizeram uma sopa dos restos. Mas eles... Mas estava envenenado e os dois morreram. Arte eventualmente vai destruir o artista. O fim. Gente, eu não quero mais matar esquilo. Eu virei um outro homem. Disse ele. Botei de ideia. A gente tem que vir pra cá, né? Pra vir... É, vamos lá, vamos lá. É, ainda bem que esse negócio da bússola aí ajuda bastante, eu diria. De nada. Boa, boa, né? Mais um. A gente tá tendo muito desses esquilãozão. Vamos lá. Por favor, esqueça dos reportes antigos. Tudo tá quieto. Então, substituíram o cara, hein? Sei lá, o cara morreu. Será que é um esquilo? Ah, ah. Caralho... Não, não, já tá aqui. Deus está vindo. Eu preciso me preparar pra encontrar Deus. Ah, vai lá, vai pra tua esposa. Mano, 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 mano. Preciso de bala antes. Vamos passar no... No safe zone aqui. Safe zone não, no... Na lore. Eu espero que não seja uma safe zone, senão vai parecer que eu já... Já sei qual que é o... O rolê do jogo. Não, depois daquele susto lá, não tem como fingir que eu já sabia. O que que aconteceu no jogo? Você tá só atuando, pô. Deus está vindo. Cadê munição, véi? Ai, que agonia, mano. Vamos voltar pra casa, mano. Que se foda isso. É pra lá, né? Não é pra cá? Não, não. É pra lá, pra lá. Vamos, vamos, vamos. Ah, vai dar tempo. Pô, não sabia que... Que Deus colocaria um cronômetro pra... Pra avisar, né? É, já fica a dica aí. Ah, pô. É importante a gente saber, né? Opa. O barulho é esse? Sai, fazado, sai, mano. Ah, mano, que barulho é esse, cara? Parece de urso, meu irmão. Mano, eu tô arrepiado, véi. Sem meme. Eu arrepiei, mano. Caralho, vai me estranho. Cara, eu arrepiei, mano. Ai, caralho. É só o culto, pra Deus, pô. Caralho, cara, tá me sacado. Caralho, mano. Olha a nota ali, mano. Eu preciso encontrar Deus. É, tem que esperar, então. Pra onde ele vai vir? Que que é isso? Ele vai ter que matar Deus, pô? Meu irmão. Caralho, mano, que horrível. Ai, mano, eu tô fazendo mal, véi. Esse timer é desgraçado, viu? Que isso? Aí, ó. Deus tá aqui. Que isso? Caralho, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai pra entrar na casa agora. Não dá pra entrar na casa agora. Vou tentar. Tem... E aí, meu Deus. Céu. Ai, mano. Ai, mano. Ai, mano, velho, velho. Nossa, que jogo horrível, velho. Tchau, tchau.